Esse daqui é o Epic Boomer, depois de eu quase deixar ele de bem enquanto arrumava as minhas configurações no Tibia, caçando crocodilos. E essa é uma task e uma hunt extremamente simples. Eu tô gravando esse vídeo de uma forma extremamente simples, com o meu próprio celular. E justamente sobre isso, o vídeo de hoje, sobre crocodilos, simplicidade e grandiosidade. Ah, só pra deixar bem claro, apesar de ser uma task e uma hunt muito simples, eu tô fazendo como parte de um projeto muito maior e muito mais complexo. E eu já vou deixar então a pergunta aí pra vocês. Você consegue adivinhar do que se trata esse projeto? Deixa aí nos comentários e não vai assistir o vídeo inteiro e esperar a resposta pra depois comentar, viu? Sem roubar, senão eu vou saber. Eu avisei que o Fearless Offer tava de volta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Tibão, sobre a task de crocodilos em si, sobre o meu projeto e no caminho daquela filosofada de boteco. Pra quem tá perdidão, há dois dias eu lancei esse vídeo aqui. Nele eu expliquei um pouco do meu sumiço dessa vez e contando também pra vocês sobre alguns retornos que eu tô fazendo aí no canal. Entre eles, a minha volta pra esse formato aqui. Um Diário do Free mais bate-papo, mais vlog tibiano. Então, sobre a task em si, eu acho que não tem tanto o que falar, né? Ela costuma ser a task inicial pra todo mundo que vai fazer esses pontos. E como de praxe, você vai até o Grizzly Adams, pede pra entrar na tal da Sociedade da Pata e do Pelo. E inicia então a task de crocodilos. Você pode fazer ela no primeiro andar da Cave, que tem só crocodilo e crab, que inclusive são criaturinhas muito chatas, porque elas têm pouquíssima vida, mas elas têm um armor gigante. Ou até mesmo no próprio segundo andar com as Tortoises. E apesar de no segundo andar a XP por hora com certeza ser maior, e o Profit também, já que lá dropam as queridinhas Turtle Shells, a melhor opção pra finalizar a task rapidamente é sim no primeiro andar. Porque você, obviamente, perde menos tempo matando outras criaturas e foca no crocodilo, que é a única criatura que no fim vai contar pra tal task. E provavelmente, alguém que fosse um player mais focado no rush, ou que tenha uma certa pressa aí, te diria pra caçar no segundo andar. Porque no fim da task você vai ter feito mais XP, mais dinheiro, vai estar com um level maior, e vai conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Ou até, te diria pra nem pisar nessa cave. Deixa essa task pra depois, ou então não faz ela, porque no fim, ela não tem utilidade nenhuma. Daí a gente já pode então entrar numa mini discussãozinha sobre conteúdos simples. Pra fazer essa task no segundo andar, provavelmente eu teria que ter feito algum investimento. Eu tô bem desatualizado do Tibia, eu tô há bastante tempo sem jogar, então posso falar besteira, mas até o momento eu só tinha comprado um Dwarven Shield, algumas Spears, e eu acho que pra caçar nas Tortoises, seria interessante nesse level aqui, ter um pouquinho mais de skill, ou quem sabe, até mesmo, um set melhor. Então, vai estar dependendo, claro, de quem vai jogar, qual o objetivo final dessa pessoa, e também o quanto você tá disposto a investir em recursos. E quando a gente fala em investimento, automaticamente vem na nossa cabeça grana. Principalmente na comunidade de Tibia, parece que hoje em dia o jogo se resume a reais e centavos. Quantos reais você gasta, versus quanto você farma por hora, o quão mais rápido o seu char chega num ponto que farma tanto por hora, quanto que o Toshar valoriza por hora, por dia, em qual servidor ele valoriza mais, o quanto ele desvaloriza. E por ser um jogo que movimenta muito dinheiro, é difícil não pensar dessa forma. Mas eu acho que é um pouco prejudicial pensar somente dessa forma. Dito isso, eu não achei momento mais oportuno e até irônico pra convidar vocês pra jogar o novo servidor Odin, o terceiro server do Farluson, um servidor retro-open, sem teleporte dessa vez, globalzão e cheio de coisa da hora. Eu já fiz um vídeo falando só sobre o próprio lançamento dele, e o meu link de referência vai estar aí na descrição. Se você criar o teu char por ele, você me ajuda muito. O servidor acabou de abrir ainda hoje, há poucas horas atrás, então ele tá fresquinho, corre pra lá. Agora, se a sua vibe é algo mais retrozão, que tal um 7.4 todo reformulado pra atender as necessidades e as vontades de um jogador em pleno 2024? Claro que eu tô falando do Exordion, que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor 7.4 da atualidade, com sistema de dungeon, tem boss, sistema totalmente reformulado de guilds, é uma novidade aí que você acha que você não viu nenhum servidor, tem muita coisa diferente. Muito obrigado tanto ao Farluson quanto ao Exordion pra apoiar o nosso trabalho, e vamos continuar com o nosso conteúdo. É difícil imaginar, mas eu posso estar fazendo algo no jogo com um outro objetivo, além da grana. Às vezes, olha só, pasme, parece loucura, mas eu posso fazer algo nele, só porque eu quero e porque me diverte. Mas nesse caso aqui em específico, além de investimento de grana, eu tô falando também de investimento de atenção. Eu fiz a tesca inteira de crocodilos meio que CMFK, enquanto eu estudava e terminava de pesquisar alguns assuntos aí no meu segundo monitor. E eu ia andando na cave meio que de forma quase que automática, sem prestar tanta atenção, e matando as criaturas que tivessem no meio do caminho, meio que sem pensar. Se eu tivesse descido por um andar de baixo, talvez eu teria que prestar um pouco mais de atenção na hunt, e depois de ter terminado ela, eu ia ter que tirar mais duas horas pra fazer a pesquisa que eu já fiz enquanto eu caçava. Então, apesar de ser algo mais produtivo em-game, isso me faria ter que separar mais duas horas do meu dia, ou que faria algo menos produtivo no meu dia a dia. Afinal de contas, eu não tô apostando corrida com ninguém, eu não tenho obrigação nenhuma de chegar num level, ou em algum ponto específico do jogo em um tempo determinado, não é uma speedrun. Fora que, como eu falei, meu foco aqui tá sendo só fazer as tasks pra um projeto muito maior no futuro. Então, quanto mais crocodilo eu matar, sem precisar abrir mão de outras coisas, melhor. E bora então falar um pouquinho sobre a task em si, e sobre esse projeto que ela vai fazer parte. Já me conta aí se você acertou o seu palpite ou não. Eu levei quase duas horas pra finalizar essa task, e eu cheguei no level 15 quase 16. Se a gente fizer a conta rapidinho, dos 47k de XP que eu tenho agora, menos os 4200 que eu tinha antes de começar a task, dá pra dizer que eu fiz aí mais ou menos 20k por hora. Esse número não serve pra parâmetro nenhum, eu tô contando por pura curiosidade, porque, como eu falei, eu ia andando meio que sem me ficar, matando alguns crocodilos, às vezes ficava meio parado na cave, eu ia vendo outros vídeos, que eu não precisava trocar a aba do navegador, eu ficava parado, então, eu não tirei, e nunca nem vou me preocupar em tirar o maior proveito possível de uma hunt de crocodilos, né? Como recompensa, além dos pontos e da XP, a gente pode enfrentar o The Snapper, o boss dos próprios crocodilos. Pra quem não sabe, ao enfrentar e derrotar todos os bosses da Powerful Society, a gente ganha um achievement, e ao alcançar um rank e uma quantidade específica de pontos dentro dessa sociedade também, a gente libera 3 tasks especiais. A da Ticuandas revende, do Demodras, e a dos 6666 Demons, que tem como final a quest da Demo Oak. Acreditem ou não, mas em 20 anos de Tibia, eu nunca fiz essa quest. Lá atrás, em 2014, mais ou menos, eu lembro que foi em Dolera ou em Eudera, eu não tenho exatamente a recordação do servidor, mas eu comecei um projeto em busca de realizar a Demo Oak. E eu fiz grande parte desses 6666 Demons, mas eu acabei vendendo o Shard antes de completar. E o projeto, no qual esse vídeo aqui faz mais ou menos parte, você já vai entender o porquê, nada mais é do que um desafio, um vídeo especial, contando toda a minha trajetória, desde o começo, em busca de não só conseguir esse achievement, mas como também realizar todas as 3 tasks especiais. E eu gostaria então de filosofar mais um pouquinho com vocês sobre o contraste da simplicidade desse vídeo aqui, que você está assistindo agora, enfrentando crocodilos, com a grandiosidade de um projeto que eu tenho vontade de fazer, enfrentando todos os possíveis bosses da Pinefur, inclusive os especiais. E esse contraste é algo que vem comendo a minha mente como criador de conteúdo há anos. Ideia de projetos eu tenho várias, é tanta coisa que eu nem sei por onde começar e por onde pôr em prática primeiro. Geralmente o que me trava não é a falta de ideia ou de vontade de fazer as coisas, como as pessoas costumam achar quando vem algum youtuber meio que parado, né? Mas vários conflitos de como lançar essas ideias e como isso poderia impactar na identidade do meu conteúdo, do restante do meu canal. Só para um exemplo, tá? Se eu fosse rico, se a renda do YouTube não importasse em nada, ou até mesmo se eu produzisse para uma comunidade que eu sei que iria valorizar o projeto muito bem feito e ele seria bem pago, e eu não estou falando da comunidade em si, mas sim do potencial que essa comunidade tem de dar views para esse vídeo e ele se pagar, a minha vontade seria só de produzir esse projeto especial, contando a minha jornada inteira, em um vídeo só e pronto. Eu inclusive gostaria de fazer isso em várias outras situações. As guerras que eu travei, que me renderam aí 30, 40 episódios do Diário do Free, por mim eu resumiria tudo em um vídeo só muito bem feito, mas que não se pagaria. Vamos colocar isso numa perspectiva rapidinho. Se eu me comprometer a jogar de 2 a 3 horas todo santo dia, levando em conta que a gente consiga matar uma média de 200 demons por hora, a gente precisaria de pelo menos 11 dias só para a task de demon. Se a gente levar em conta que para matar 200 demons por hora, nosso short tem que estar forte, que a gente precisa passar um tempo fazendo as outras tasks mais simples para alcançar os pontos suficientes para liberar a task de demons, e que eu não jogaria num ritmo extremamente frenético e gastando muito dinheiro e bustando e tentando rushar o mais rápido possível, só para o personagem ficar forte a ponto de caçar demons, a gente ia gastar um bom tempo aí. Dá para dizer que dentro da minha realidade, eu levaria de 2 a 3 meses, se não mais, só para completar esse único desafio e fazer um único vídeo, que com muita sorte, se ele fosse muito bem, ia me render de 50 a 100 reais. Então apesar de não gostar tanto de encarar tudo relacionado ao jogo somente como algo monetário, eu preciso encarar que o Tiba e principalmente a produção de conteúdo dele é o meu trabalho. Então se eu vou dedicar quase 100 horas do meu tempo para fazer um projeto que me paga 100 reais, significa que eu estou recebendo mais ou menos 1 real por hora dedicada a esse mesmo vídeo, o que é desumano, né? Justamente por isso que eu falei que se eu fosse rico, eu faria o projeto, porque seria algo mais para ter o conteúdo ali pronto. É uma vontade minha que eu quero realizar e poder de certa forma documentar esse desafio de uma maneira bem editada, bem produzida e ter uma história bacana relacionada ao jogo para contar para vocês, é algo que eu tenho muita vontade, mas infelizmente eu não sou rico, senão eu não precisaria me preocupar nem com dinheiro, na verdade eu ia pagar a gente para fazer esse projeto da maneira mais bem produzida possível. Mas essa dualidade entre projetos bem feitos, uma boa edição, um storytelling, versus o quanto ele pagaria, é algo que me consome e me buga há anos. Só para uma comparação um pouco mais real, eu vou deixar o meu Media Kit aqui na descrição, caso você queira dar uma olhadinha. Mas nele existe um pacote de parcerias que se chama Red, e ele é de R$ 1.550. Se eu dedicar essas mesmas 3 horas todo santo dia e fizer um bom uso dessas 3 horas, eu provavelmente conseguiria encaixar de 2 a 3 parcerias dessa por mês. Talvez até conseguiria uma quarta. Vamos jogar bem para baixo, vamos fingir que eu só conseguiria fazer 2 parcerias dessa por mês. A soma desses pacotes já seria de R$ 3.100 por mês. Levando em conta os mesmos 3 meses para esse mesmo projeto, de um vídeo super produzido, super trabalhado, que me pagaria ali no máximo R$ 100, e eu estaria fazendo em parcerias R$ 9.300. Usando esse mesmo tempo, jogando basicamente o mesmo jogo. A maneira que eu várias vezes pensei em resolver esse problema, e talvez você até tenha pensado também, é fazer os dois formatos. Tanto uma série um pouco mais simples, falando de cada passo da task, quanto um vídeo mais bem produzido e especial. O que sempre consumiu minha cabeça foi, como eu faço um vídeo de crocodilos, ser interessante. Mas também pode parecer besteira minha, só que também misturar esses dois tipos de conteúdos, vídeos muito bem feitos, produzidos, com os vídeos mais simples, é algo que me incomoda. Eu fico aí com a sensação de que eu vou acabar espantando um possível público, que se interessaria só no conteúdo mesmo, daqueles vídeos mais bem feitos, e mantendo somente uma galera que é muito aficionada, ou no tibia, ou que gosta muito desses bate-papos que eu faço aqui com vocês, a ponto de assistir tudo que foi produzido. E sem dizer que até o momento, esse formato mais bate-papo, eu não estava mais trazendo aqui para o canal. Então, eu tinha que encontrar uma maneira de fazer o conteúdo, eu matando crocodilos, ser algo interessante. E eu não consigo imaginar como eu faria isso. Agora, se o conteúdo, eu matando crocodilos, trouxe uma reflexão, um bate-papo, além disso, como eu estou fazendo nesse vídeo, talvez eu consiga transformar esse meu passo a passo aí, em algo interessante, um bate-papo legal, e a gente consiga se conectar e trocar uma ideia. Mas antes, eu quero voltar lá atrás, sobre o assunto do primeiro e segundo andar da cave de crocodilos, para fazer uma pergunta meio que óbvia, só que ao mesmo tempo muito importante. sabendo que existe uma cave muito melhor, mas que você não tem como caçar, você preferiria fazer o quê? Ficar parado no DP, sem caçar em lugar nenhum, esperando a oportunidade de talvez ir para esse andar muito melhor, onde tem as tortoises, ou caçar no andar que dá, e pelo menos já ir evoluindo o seu char. Deixa eu colocar em outras palavras, para ficar um pouco mais claro, sobre o que eu quero falar aqui, e sobre o que eu quero refletir também. Imagina que existe um caminho, que te leve até onde você quer ir, em 30 minutos. Por algum motivo, você não pode seguir esse caminho. Te resta então, seguir um outro caminho, que também te leva para esse lugar que você quer, só que em uma hora. Você vai mesmo assim, ou fica parado, sem chegar em lugar algum? A resposta para ambas as perguntas, parece meio óbvia, é porque na verdade, elas são óbvias. Entre ficar parado, e ir para o caminho que dá, mete as caras, e vai caminhando, né? Pois é, eu já repeti isso para mim, várias vezes, e mesmo assim, eu travei e sumi aqui do canal, incontáveis vezes, por esse mesmo motivo. Do nada, eu sismo que eu preciso colocar uma qualidade, imensa dos meus vídeos, dos meus projetos, tanto de produção, edição, quanto a própria ideia também, como ela vai ser executada, como ela vai ser contada, a ponto de vários meus projetos, serem parecidos com esse, que eu estou contando para vocês hoje. E eles precisam de duas, três, quatro, cinco, seis semanas, só para um vídeo ficar pronto. Daí, claro, que não demora muito tempo, para eu perceber que, isso não iria se pagar, e que se eu fizer isso, eu vou quebrar e vou morar na rua. E quando eu vejo, então, eu estou a sei lá quanto tempo travado, no mesmo lugar, sem seguir nem por um caminho, nem pelo outro. Estou só parado, sem produzir nada. E eu fico esperando, ter as condições perfeitas, para fazer do jeito que eu quero. E o retorno aí, para o Diário do Free, foi justamente a forma que eu achei, de resolver esse problema. Nesse canal, e nesses vídeos daqui, eu vou abraçar a simplicidade, porque afinal de contas, algo simples, não necessariamente, é algo ruim, né? Ou descartável, só não se encaixa muito bem, com as minhas outras ideias. Durante muito tempo, meu conteúdo era super simples, e eu tinha números extraordinários. E assim, como algo simples, como caçar crocodilos, por exemplo, faz parte de um projeto, muito maior, e que eu vou pôr em prática, um dia dentro do Tibia, documentar, e bater um papo com vocês, de uma maneira mais simples, como eu estou fazendo agora, de certa forma, também faz parte, de um projeto maior. Gera uma conexão maior, com o meu público, cria um espaço, mais íntimo, entre eu e vocês, para complementar, de certa forma, quando esses projetos maiores, vierem a ser produzidos. Finalmente, depois de muito tempo, eu decidi que eu vou pôr em prática, um outro canal. Então, enquanto aqui, você vai poder me acompanhar, tanto no passo a passo, desses projetos, e até dos meus personagens, que inclusive, foi o motivo, para eu ter começado, essa série do Diário do Free, lá em 2012, quando eu só postava PVP. Aí a galera, ficava me enchendo o saco, me perguntando um monte de coisa, relacionada ao meu dia a dia do jogo, e eu decidi, então, fazer uma série, contando o meu dia a dia. E de uma maneira, nenhum tipo de regra, nenhum norte, eu só vou jogando, e contando o que está acontecendo, comigo dentro, e fora do jogo. Como também, ter uma conversa também, com vocês aí, sobre outros assuntos. Futuramente, então, eu vou anunciar um pouco melhor aqui, o meu outro canal. Você vai poder acompanhar lá, o resultado final, desses projetos, um vídeo muito mais bem elaborado, e desses vídeos mais trabalhados. Daí, esses quase três meses, que eu vou estar me dedicando, a um único projeto, não vão ser um tempo jogado fora, não vão ser um tempo, só para gerar um vídeo. Eles não vão ser evoluções, em vão. Porque eu vou transformando, toda essa caminhada, em vários outros vídeos, mais simples, aqui para o diário, antes do projeto final, de fato, ficar pronto. Eu acho que, para quem me acompanha, já há algum tempo, sabe, mas as minhas maiores vontades, é começar no YouTube, aqui, os meus projetos, que não tem ligação nenhuma com o Tibia. Em breve, eu anuncio para vocês, aqui também, o link deles, porque agora, que eu estou reestruturando, esse canal principal, que querendo ou não, é o que vai pagar, as minhas contas, eu consigo, então, de fato, lançar todos os meus projetos, todas as minhas vontades, e quem está me ouvindo, há mais de 10 anos, falar que finalmente, eu vou lançar, agora, eu acho que é para valer, tá? Dessa vez, eu estou de fato, apostando tudo, no Diário do Free, para que ele, e vocês, a minha comunidade de Tibia, possam me possibilitar, de colocar tudo, que eu tenho vontade, em relação a produção de conteúdo, em prática, sem precisar, então, ficar me preocupando, se, ah, o vídeo de tal jogo, vai se pagar ou não vai, porque esse daqui, vai estar bancando os outros. Então, inclusive, vocês têm um produto, um serviço, ou até um servidor, relacional da Tibia, ou conhece alguém que tenha, e talvez tenha interesse, aproveita, já que eu deixei o link, no Media Kit, e já fecha uma parceria, top com a gente, para que eu consiga, chegar mais perto, cada vez mais, de lançar, todos esses projetos, aí para vocês, sem me preocupar, com a monetização deles. Eu sei que, esse começo de Season 3, aí, do Diário do Free, está com muita promessa, mas é porque eu também, estou com muitos planos, que eu queria compartilhar com vocês, antes da gente, prosseguir para essa jornada. E eu queria dizer que, todas as vezes que eu lancei, uma Season Nova, tanto o Diário do Free 1, quanto a 2, a parada deu muito certo. Caso você tenha assistido até aqui, primeiro, muito obrigado, e me diz aí, qual level você acha, que seria aceitável, colocar como uma meta final, do Epic Boomer, para considerar ele, um paladino dos sonhos. Espero que você não diga mil, até o próximo vídeo, e valeu.